Fala galera, quem fala com vocês, eu vou lembrando mais um vídeo de calcadence com vocês Exatamente por onde a gente parou, que tava com aquela arma pesadona, lembra que eu consegui pegar Aqui no modo campanha, hoje vai sair mais um vídeo de calcadence Pode vir com essa armona aqui Aonde é que eles são? Mais alguém? Ih, puro Tem mais alguém? Ah, vem lá, meu Deus Cadê ele? Vem cá Tchau, tchau Opa Ah, tô tranquilo aqui Ai, droga Última Oxigênio Oxigênio Putsch Crenta, ai meu Deus Vai A pressão é muito forte A pressão é muito forte Caramba A terra vai estar em apuros se não tomarmos um ponto de carga Duas naves de seco dão conta da defesa Negativo, elas precisam de apoio Um passo de cada vez, vamos arranjar uma arma por cabeça Onde vocês mantêm o equipamento? No arsenal, logo à frente, vem comigo Bravo Alfa, você encontra ao norte do hangar Qual o seu estado? Indo para ele livre Encontro onde preferir Rompiado Desligando Esse é o nosso arsenal Pegue o que precisar Obrigado, guarda Boa Boa Escopetas e metralhadores Bem na hora Capitão Essas granadas são eficazes contra robôs É, mantenha-las longe de mim, senhor Temos um terminal de melhorias, capitão Tá, essa granada aqui, né? Beleza Pronto, vamos andando Abra, soldado Esse é um contra-salto na base Vamos lá, bloque ela Alvo a caminho, Bravo Aguentem aí Há tropas aliadas de confronto aqui em cima Tô vendo, Bravo Estamos às seis, chegando para apoio Mas, deviu minha mão Tá, tá, eles Certo Fala 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 Agora sim Agora sim Agora sim O que eles querem? Não tem droga Droga Por que é para o Miami Caramba galera Isso aqui está muito Abre aqui Abre aqui Caramba Foi mal Por que vocês estão protegendo Vai vir gente Espera lá Não Não Vão ver vocês Veja o Jack com nossos donos Estrave isso Entendido O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? O que você tem que fazer? Onde é que eles estão? Será que eu vivo aqui? Eu tô querendo ver onde é que vocês querem entrar Eu subi essas escadas Aí eu vim pra aqui Aí eu abri essa porta aqui Ah, esses caras tão aqui Eu tô falando, vamos entrar uma cadeia Entra um... Puta, eu sou muito burro Liberação pro lançamento? Tenho, senhora Ligar motores, decolar Como você vai proceder? Vamos entrar na nave do cerco do SDF e derrubá-la A fase em solo acabou, sargento Os caras vão decolar É hora de provar seu valor Você tem audácia, capitão? Rapazes, acuente aí Extração vindo Fazendo elevador funcionado Confere Minhas ordens, capitão Terita, você vem comigo Sim, senhor Omar, você vai com a sol, Terita? Você vem comigo Isso não é treinamento Deixa o corpo Leva o marinho Já escolhi meu time, sargento Agradeço a confiança, senhor Vamos decolar Ah, então quer dizer que eu vou pegar minha nave? Qual que é a minha? Que legal Ai, galera Desculpa o barulho aí no fundo Porque, tipo, aqui na minha família é muito alto Desculpa o barulho aqui no fundo Porque a minha família é muito alto Caraca, mano Isso aqui é muito choque Entendido Ao lançamento Vamos, moleque Vamos pilotar de novo Uh, bora Para defender esse porto Temos que recuperar a superioridade aérea Vamos dar um jeito nisso Vamos tirar pastéis do espaço aéreo Oh, no cristo, já? Já foi um Ele está vazando Foi dois E dois Foi dois Os missis são teleguiados E estamos trancados, senhor Caraca, mano O que é isso? Caraca, mano Temos algo para equilibrar as coisas. Perdidos, Caronho. Temos um vante de suprimentos de mísseis de prontidão. Posicione-se para entrega. Inimigo destruído! O que é isso? Oh, oh! Ele me deu um míssel. Espera aí. R1 lança o míssel, galera. Muito legal. Olha o míssel. Só mais alguns. Vamos eliminá-los e ir ajudar a Tyga. Quase lá. Olha o míssel. Skars, temos Ajax na zona de batalha. Atacar esses bombardeiros. Ó. Ó, pra fora, mano. Caraca. Ganhões, olha o vil. O... 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 Ele quer um míssel. Vamos dar um míssel pra ele. Ameaça. 3 horas. Ele está jogando um missile, é? Cadê ele? Ele está fugindo, não é? Olha ele! Tem outro? Ah, mas que sacanagem, eu só tenho um missile! Vamos embora lá! Mantenham esses Skelters longe das torretas! Isso aí! Mandou bem, Raider! Muito bem, Skars, muito bem! Cadê ele? Afirmativo, Skars, sigam para o lançamento orbital! Copiado, vamos subir! Reyes, estamos em posição, esperando por você! Cadê, cadê, cadê? Cadê a nave? Ali! Lançamento quadrado! Bom trabalho, Marines! Preparem o transporte! Vamos nos encontrar na rede Pilcher! Copiado! Boa sorte ao atendente! Raider, Tigris recebe danos severos! Solicito apoio! Raider se preparando para abordar e neutralizar a nave inimiga! Aguarde! Qual é o seu plano de infiltração, Capitão? Vamos pela proa, bombordo e subir direto até a ponte! Assim que entrarmos, nós desativaremos a ponte e os sistemas de combate traseiros! Copiado! Depois de desativar, nós sairemos pela área de carga! Tigris ataca quando estivermos limpos! Galera, foi isso que eu quis mostrar para vocês hoje! Lembrando que esse vídeo foi rápido porque eu vou gravar outro vídeo de Call of Duty hoje! Que eu vou gravar no modo Zombies! E vai ter uma surpresa porque vai ter uma acompanhante especial! Então não perca! Às dez e meia eu vou estar lançando aqui o Zombies! Valeu galera, até mais! Fui!